Elas Tão valiosa quanto um tesouro Amizade é assim No riso e no choro Ter amigas é tão legal Pra viver sempre em alto astral E é tão bom A gente começar o dia Com uma mensagem linda de bom dia Amigas sempre unidas Do jeito que eu sempre sonhei Amigas pra sempre Nem o tempo pode nos separar Amigas pra sempre O sonho que não vai acabar Amigas pra sempre Elas fazem parte do que eu sou Amigas pra sempre Amizade é o mais puro amor Amigas pra sempre Amigas pra sempre Amigas pra sempre Nem o tempo pode nos separar Amigas pra sempre Amigas pra sempre Amigas pra sempre Amigas pra sempre Amigas pra sempre